Música Nós estamos no mês de setembro, que é o mês de valorização da vida, né? E a gente comemora com o amarelo. É um mês que muita gente se suicida. Então o rapazinho, acho que mais ou menos 18 anos, ele tentou um suicídio, cortando o pulso. A recepção atendeu ele no momento, mas assim, naquele alvoroço de correria. E a doutora Eliane, que é a gerente do posto, ela sempre está atenta ao que acontece na unidade. Aí ela já veio logo para socorrer esse paciente, né? E pedindo ajuda. A médica, a doutora Joyce, que estava no momento, estava com o atendimento, ela largou o atendimento, veio socorrer o paciente com demais funcionários, que eram as enfermeiras, que estavam lá. E assim, foi atendido o primeiro socorro, depois chamaram o Sandu. Então esse foi o atendimento que nós tivemos. E esse rapazinho, ele veio, retornou à unidade. Ele é usuário e ele é homossexual, né? A fala dele foi que a família estava rejeitando ele. Ele está bem, né? Ele está desenvolvendo sua vida. Quando ele vai lá, a gente dá toda a atenção. Aí tem o trabalho da psicóloga, que ela, assim, ela não tem limite para ela. Ela sempre está atenta no que tem. Às vezes ela fala, nossa, agora não dá para eu atender, mas eu vou dar um jeito. Aí ela acaba atendendo, ela faz o acolhimento, ela tem a sensibilidade, ela tem o olhar para todos os pacientes que vão lá. Ela teve um pronto atendimento com ele, né? A doutora Eliane renúncia. Ela larga tudo o que ela está fazendo, ela vai lá, ela atende. Ela tem tudo, né? Bondade, sensibilidade. A Rosângela, eu não posso falar, porque eu sempre falo assim, Rô, você é muito especial. Ela tem tudo, ela tem tudo. Porque a gente pode contar com elas para tudo, né? E eu tenho que falar assim, resumindo, nós temos uma equipe muito boa, né? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti